Tá gravando filha? Tá. 209 km. Hoje é dia 10, 9. 9 de março de 2021. Seguinte, vou subir esse vídeo se der tudo certo hoje ou amanhã em 24 horas. O primeiro que acertar quanto essa motinha fez com 1 litro de gasolina, vai ganhar o suporte de capacete universal grátis, com frete grátis. Ela rodou 209 km. Ainda tinha dois pauzinhos ali. Porque eu tô usando tanque de 9 litros, entendeu? Bom, vamos lá. Zerei porque eu gosto sempre de marcar pra ver como é que tá a média. Se tá... Se tá na média, né? Café é um real. É. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Estamos numa situação difícil aqui nesse mundão no Brasil e aqui em São Paulo, né? Tá com boa parte do país e também aqui em São Paulo tá com lockdown. Então, é um momento muito difícil. Porém, temos que... É que o povo brasileiro, infelizmente, não é muito unido, hein, mano? Olha aí, ó, o Palão. Porque se fosse, galera, nós teríamos um outro país, né? Ó, o Palão 72 tá vendendo. Mais ou menos. Mas tá aí, tá na luta. Então, galera. Espero que na medida do possível esteja tudo bem com você aí. Comigo tá tudo bem, não posso reclamar, tô com saúde. Estamos se virando aqui pra trabalhar. Garantir nosso pão de cada dia, porque... Pra quem não sabe, né? Eu sou empreendedor, tenho uma loja. Tenho funcionários, tenho minha família linda. Meus cachorros, meus pais. Tenho... Não posso reclamar de nada. Só agradecer a Deus. Mas tá difícil, galera. Tá difícil. A gente não pode abrir a loja, né? Olha só como que é engraçado, ó. A gente não pode abrir a loja, né? Mas o busão no horário de pico tá lotado. O metrô tá lotado. Isso é inadmissível, mano. Você não pode ter aglomeração. Não pode ter aglomeração. Tem que ter também um... Não pode faltar transporte público. Porém... Tem que ter uma lei também, né? Pra... Né? Máximo de passageiros possível ali, né? Não encher. Não pode encher. Não pode ficar um colado no outro. É o certo. É foda, né? É sempre o polvão que sofre, né? É sempre o polvão... Sempre o polvão mesmo que mais precisa e mais necessita sofre. Enquanto os caras que fazem as leis... Tá lá de boa, né? Por exemplo, aqui o João Dória. O Dória aqui, o governador de São Paulo. Ele mandou fechar tudo, né? De comércio. Mas o filho dele pode fazer a festa particular lá. Encher a casa dele de amigos e fazer uma festinha, né? Ele pode. Né? Final de semana aí... Eu não tenho nada contra, mas é errado também, né? Por exemplo, baile, funk, festas escondidas. É errado. Por que pode? E o comércio não pode? Hã? Me fala. Por que eu sou trabalhador? Cuido. Cuido do... Né? De... De... De não deixar aglomerar. Tem um álcool lá em gel pros clientes, pros funcionários. Só permitir uma entrada com máscara. É... Atendemos um de cada vez. Por que é que eu não posso trabalhar? Me fala. Sendo que... O meu comércio... O meu comércio... Né? Ele... Traz muito menos riscos... Do que... Do que... Por exemplo, o transporte público, que tá normal. Não é verdade? Ou tô falando alguma besteira? Né? Os comércios tem que abrir, galera. Tem que abrir. Eu acho que o certo é... Eu vou colocar a minha real opinião. Porém, eu acho que o comércio tem que abrir. Não só porque eu sou comerciante, tá? Mas porque é uma... O comércio é... É o que... É o que move, né? A economia do Brasil. Do mundo, né? É o comércio de baixo pra cima. Entendeu? Então, se fizer uma lei pro comércio abrir e tomar os cuidados, os devidos cuidados, né? Não vai... Não vai ter problema, galera. Tenho certeza. Se tomar cuidado, todo mundo se ajudar, não vai ter problema. É difícil, galera. Então, minha real opinião. Vamos lá. Sobre a pandemia. Eu acho que o lockdown... Já deveria ter feito, né? Foi feito, né? No começo. Mas foi feito... Não muito... Foi igual agora. Porque pra mim não é um... Um lockdown mesmo. Lockdown é lockdown. Fecha tudo. Fecha tudo, para tudo ou não para tudo. Do jeito que tá, não parou tudo, né? Você vê, tá trânsito. Tá normal em São Paulo. O que lá na China resolveu? Hã? Por que lá controlou e resolveu? Por quê? E lá onde foi tudo começou? Onde tudo foi o pior? Por quê? Porque fizeram lockdown de verdade. Parou tudo de verdade. Tinha que ter autorização para ir para a rua. Você não podia sair na rua. Entendeu? Eu acho que é uma medida muito... É... Vamos dizer exagerada, né? Mas é o que... É o que... É o que... Resolve, galera. É o que resolve. Se tivesse feito isso, né? Pegado, vai... 15, 20 dias de lockdown de verdade no Brasil inteiro, lá no começo da pandemia, eu tenho quase que certeza. Eu não posso falar certeza, né? Porque eu não tenho como prever. Mas eu tenho uma intuição muito grande que hoje em dia nós não estaríamos passando por isso. E ainda ia ter que tomar cuidado? Sim, com certeza. Mas não ia estar como está, né? Todos os hospitais aí com leitos. Quase... Se não tiver cheiro, tá quase. Muita gente morrendo. Não é verdade? Se não tiver cheiro, é bonita, né? Ali. Parabéns. Muito bonita. Não é verdade, galera? Eu acho que tinha que parar, galera. Se for pra fazer o lockdown, é fazer o lockdown de verdade. 15, 20 dias. Sair só precisão mesmo. Funcionar só o que foi essencial mesmo. Essencial mesmo, né? E ainda no... Eu acho que tinha que ter tipo um... Um revezamento. Né? Não abrir todas as farmácias, abrir todos os mercados, por exemplo, entendeu? Tinha que ter um revezamento. Eu tenho certeza. Certeza que... Igual eu falei, eu não tenho como, né? Dar certeza, né? Desculpa. Eu falei, tenho certeza... Eu tenho certeza que ia ajudar. Né? A resolver, né? Porque... Na China não resolveu, galera. Lá foi o pior, mano. Lá foi onde começou. É triste, não é triste. Bom, tô indo lá resolver os problemas. Tô aqui no cartório. Tenho que resolver outras coisas. Hoje é terça-feira, dia 10. Que nem a minha loja lá. É dentro de um shopping, né? O shopping tá... Autorizou a gente... Funcionar. Né? Lógico, cuidando, né? Tomando cuidado, como a gente sempre cuidou. E... O cliente chega na porta, avisa que vai na nossa loja e eles deixam entrar. Não tá aberto ao público, né? O cliente tem que ir já direto pra loja. Ele não pode entrar no shopping pra passear, ficar olhando as lojas, não. É cliente certo. Que já vem e já vai pra... Pra loja, entendeu? A meiota. O que vocês acham da meiota aí, galera? Que vocês me assistem. XT 660. Nunca andei nessa moto. Eu acho bem legal. Eu vejo falar bem. O que vocês acham? Ainda vale a pena? Bom, galera. Eu expus aqui um pouquinho da minha opinião. Vamos trocar ideia. Manda aí o comentário. Né? Se você gostou, não gostou, deixa o like ou dislike. Se não é inscrito, se inscreva. É... Vamos trocar ideia aí sobre o que vocês acham aí sobre esse... A pandemia, o lockdown, essas coisas, mano. Muito complicado, né? É um complexo. São vários... Tem vários... Né? Tem muita coisa envolvida. Complicado. É complicado. Se tivesse feito isso lá no começo, quando pagou R$600,00 pra... Né? Pra galera. Né? Teve o auxílio emergencial, né? De R$600,00 que... Querendo ou não, dá pra dar uma ajuda, né? Uma, duas, três pessoas da família estavam conseguindo pegar. Então, se tivesse... Igual eu falei. Se tivesse feito esse lockdown. De uns 15, 20 dias. Geral. No Brasil. Galera. Ia tá muito mais controlado, com certeza. Na verdade. Bom. É... Espero que todos fiquem com Deus. Vou finalizar o vídeo aqui. Tá bom? É... Deixa aí seu comentário como eu falei. Se curtiu ou não curtiu, deixa o like ou dislike. Tá bom? Obrigado por assistir, por acompanhar. Tamo junto. Hoje tamo com a Inmax. Vocês viram? Sair do poço, né? Pra... Tava saindo do poço de gasolina. Gasolina muito caro. Nem vi quanto que tava. Mas tava mais ou menos R$5,00. R$4,00... Não, R$80,00. Queria vir de DT. Mas a DT é álcool, né? Álcool é mais barato. Porém, ela bebe mais, né? Ela suga mais. Então... Acaba gastando bem mais que essa daqui. Quase o... Bem dizer o dobro. Ou um pouco mais até, viu? A DT é muito divertida. Muito legal de andar. É... Porém, infelizmente... Bebe bem, né? Porque... Ela bebe bem. Por mais que seja no álcool, que é mais barato. Mesmo assim, não compensa. Tem que economizar. Deixei com a minha N-Maxzinha mesmo, né? Não tamo num momento muito bom, não. De... De... Porque essa moto também é uma curtição, né? Não tamo num momento bom de curtir, de... Temos que economizar também, tá? É isso aí. Valeu, galera. Fiquei com Deus. Abração do Duda. Da minha N-Maxz. Tô usando uma GoPro Hero 9 Black. Microfone do DudaCell. Quem tiver interesse. É... Temos a ponta entrega. Vendemos pelo nosso site. www.dudacell.com.br Ou... Na nossa loja física, tá? E o endereço tá certinho aqui na descrição. Endereço, site, whatsapp, tá bom? Tamo aqui no Shopping Moto e Aventura. No centro de São Paulo. Do lado da General Osório. Tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até já. Se Deus quiser. Beleza? Valeu.